Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o DJ Ruivo Tô aqui pra convocar você Pra se inscrever no meu canal e receber as novidades DJ Ruivo Original Me siga no Instagram, certo? E também curta minha página oficial no Facebook, DJ Ruivo Continue aí, curtindo O Melhor do Funk, agora tem o Dom Diego Lançamento, produção DJ Ruivo É nóis Vai ter ostentação Vai ter ostentação Nossa, estiquei o chiclete no toque de uma hornete Ice Thug na minha double X, elas ficam apaixonadas Um parceiro de RR, na traseira vintei o Giroflex Eu gritei acelera moleque, quero ver pegar na arrancada Hoje as navi é potente, elas o nós passando e passando Me aqui embalado Comentou com o amigo, eu já sei que é ele Só pelo ronco do motor E levou adiante, falou Já vi folgando de moto e de carro E o jet ski, onde será que ele conquistou? Foi Deus que patrocinou Que me iluminou e agora sou a bola da vez Fários atrasou, mas não adiantou Hoje tem R1, R6 Eu virei compositor Depois cantor, assim que eu estourei Deus me ajudou Obrigado Senhor E um dia eu te encontrarei A caminhada foi longa e distante Mas eu cheguei no meu destino Hoje eu passo, elas mudam o semblante Poçante agora é conversível Disse que eu sou interessante e elegante Que adorou meu estilo Acho que ela tá mentindo Que me achou bonito ou tá confundindo? Quer ter ostentação? Vai ter ostentação Agradeça as condição Que eu tô na situação E onde chega é desejado por elas Um camarão achado na ignição E ou no toque da direção E logo nós quer do fundão da favela Ostentação Agradeça as condição Que eu tô na situação E onde chega é desejado por elas Um camarão achado na ignição E eu no toque da direção E logo nós quer do fundão da favela Nossa, estiquei o chiclete No toque de uma hornete Ice Thug na minha double X Elas ficam apaixonadas Um parceiro de RR Na traseira visteu o giroflex Eu gritei acelera moleque Quero ver pegar na arrancada Hoje a Zavia é potente Elas do nós passando e passando Me aqui embalado Comentou com o amigo Eu já sei que é ele Só pelo ronco do motor E levou adiante Falou, já vi folgando de moto e de carro E o jet ski Pode, será que ele conquistou? Foi Deus que patrocinou Que me iluminou E agora sou a bola da vez Fários atrasou Mas não adiantou Hoje tem R1, R6 Eu virei compositor Depois cantor Assim que eu estourei Deus me ajudou Obrigado Senhor E um dia eu te encontrarei A caminhada foi longa e distante Mas eu cheguei no meu destino Hoje eu passo elas mudam Sem brante Poçante agora é conversível Dizem que eu sou interessante E elegante E adorou meu estilo Acho que ela tá mentindo Que me achou bonito Ou tá confundindo É ter ostentação Vai ter ostentação Ostentação Agradeça as condição Que eu tô na situação E onde chega é desejado Por elas um camarão Achado na ignição E eu no toque da direção E logo nós quer do fundão da favela Ostentação O fundão da favela O fundão da favela Estrela E agora um camarão da favela A CIDADE NO BRASIL